A catarata é um processo de oxidação que acontece com a idade, acontece na pele, em todos os lugares, e algumas pessoas, por uma tendência, ela acaba tendo maior oxidação no cristalino. Existe um colírio aqui na farmácia, que é a Citofarm, em Belo Horizonte, que é uma farmácia especializada em fazer colírios sem conservantes. Você está perguntando assim, para que isso? Então, por exemplo, a pessoa tem glaucoma, ela tem que usar colírio para o resto da vida. Mas algumas pessoas têm alergia ao conservante que tem no colírio de glaucoma. Então, quando ela pinga, o olho irrita. Então, lá, por exemplo, faz um colírio de glaucoma sem conservantes. É uma farmácia de manipulação de injetáveis, de produtos estéreos. Chama Citofarma, Cito-C-I-T-O. E lá, Valeste, eles têm um colírio de carnosina. A carnosina é um antioxidante. E eu tive pacientes que conseguiram adiar a cirurgia. Tá certo? Mas eles fizeram em um olho e no outro olho eles conseguiram adiar por mais tempo. É aquela história. Se tivesse começado a usar antes, provavelmente oxidaria menos. Mas depois que se instala, como tudo no nosso corpo, é muito mais difícil de tirar. Não? Não.